Fala galera, voltando aqui novamente com a série da gameplay do FIFA 16 E só pra relembrar, tô aqui na quarta divisão e já consegui 7 pontos até agora E nisso em 4 jogos No vídeo anterior eu mostrei esse jogo aqui, que eu ganhei de 4x0 do time Charles Bronson Só que eu já joguei aqui essa outra partida que eu perdi, mas aí no caso eu não gravei esse jogo Não porque eu tive a derrota né, mas é porque a internet talvez do adversário que eu tava jogando Tava um pouco fraca, aí ficava travando, às vezes aí eu pensei bem, não ia ficar legal o vídeo Então resolvi nem postar Agora eu vou trazer pra vocês a quinta partida Por enquanto eu ganhei duas, empatei uma e perdi o último jogo Se eu ganhar essa agora, no mínimo eu já mantei nessa divisão, porque aí precisa fazer pelo menos 10 pontos Então vamos lá, o meu time aqui é o mesmo ainda né Só conferindo se tem algum jogador cansado Vamos ver aqui o preparo físico deles Então ainda tá de boa pra jogar essa partida, tá mais ou menos na média de 90% aí o preparo Tá tranquilo Esse elenco, como vocês podem ver, é tudo espanhol ainda né Mas eu vou mudar porque, que nem eu tinha falado, eu deixei porque eu costumei jogar com esses mesmos jogadores Mas aí em breve eu tô pensando em colocar só brasileiro aí no time Então beleza, vamos ver com quem que eu vou jogar Aí ó, apareceu esse, que com certeza deve ser um BR Dá pra ver né, não pelo distintivo do time, mas por causa também do nome da conta dele E aqui vai ser o mesmo esquema do outro vídeo, eu vou mostrar a partida com os melhores momentos Aí no final eu vou deixar rolando os replays Tomara que eu já consiga ganhar e eu já fico pelo menos nessa divisão aí de novo Então vamos assistir e ver o que vai acontecer nesse jogo Eu deveria estar trabalhando, Caio também Você deveria estar estudando, mas estamos no FIFA juntos, Caio Ribeiro É nóis Tiagão, é sempre um prazer estar aqui com você O jogo de hoje promete Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar Com duas grandes equipes frente a frente A gente só pode esperar um jogaço, Caio São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores A expectativa é a melhor possível E tá aí a escalação do time da casa E o time vai usar hoje o 5-2-3 E tá aí a escalação da equipe visitante E a gente tá vendo a formação do time, é um 4-3-3 Em que os três jogadores de ataque ficam bem pertinho um do outro No meio de campo também, todo mundo bem juntinho Começa o jogo, todo mundo animado Eu tô animado, o Caio tá animado Ó, pro gol Grande defesa, sem rebote Sérgio Busquets Manda direto Aparece muito bem o goleiro O jogo segue e levou vantagem Tá certo o árbitro, Thiago Sterling Rebateu o goleiro Pedro Sérgio Busquets Boa defesa, sem rebote Remi Santi Cazorla Ele tem espaço, hein Sergi Roberto Cruzou Davi Via Pegou o goleiro Sensacional Coque Tem espaço Sem falta O jogo segue Zabaleta Zabaleta Jesus Navas Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Jogada sensacional Carrinho limpo Preciso pra ficar com ela A jogada saiu Falcão Vem o zagueiro Bloqueou o chute Foi de soco mesmo O goleiro E a gente vai ter um escanteio por aqui Subiu de cabeça e é gol Gol, gol, gol Se teve gol vai ter replay Olha aí O cabeceio foi sensacional Mas metade do gol vai pra quem bateu o escanteio Foi na medida Piste anteio Bateu direto E o jogo tá empatado Gol Finalização com precisão milimétrica tirando do goleiro, Caio Ele realmente não bateu forte na bola, Thiago E também nem precisava Tá sem marcação e ele vai avançando Foi falta O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora Aparece bem o goleiro pra ficar com ela Chegamos ao final de um bom primeiro tempo Um a um Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem Tá bem O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo Duas caras novas em campo O treinador vai usando o banco Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Felipe Coutinho E aí, atiu o rei É caixa, é caixa, é caixa É gol Vale a festa Vale muito O time tá na frente E foi gol do capitão, Caio Ele já tá cheio de moral com a torcida E ainda fez gol E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Thiagão Joga muito Se a bola fosse um pouco mais alta Explodiria no travessão Foi uma finalização milimétrica Filimétrica Sterling Felipe Coutinho Valeu o esforço para fazer o corte Pegou a bola de volta Pode ser agora Tomou a bola sem falta A bola sai em arremesso lateral Sergi Roberto Olha que boa chance Pedro Bateu Colocar dentro Gol Olha, digamos que o goleiro não vai ser o jogador mais popular entre os torcedores Depois do jogo de hoje Remi Reveu o gol nunca é demais Olha aí o replay Como você gosta de dizer, Thiagão Foi um lindo finesse shot Ali dentro da área Bola indefensável no canto esquerdo Tabela bem feita É escanteio Bandeirinha não teve dúvida nenhuma Jesus Navas É escanteio É escanteio Da bivinha Sai daqui, bola Que você está trazendo muito perigo Felipe Coutinho Gaia Sergi Roberto Direto para o gol E a gente está vendo aí no replay Esse chute que passou longe, hein Caio Nossa senhora, Thiagão Que chance desperdiçada Quem for mais forte vai levar Assim é falta Bateu para o gol Não pegou bem na bola Mandou para fora Pedro Davi via Vai para o gol A bola carimbou o zagueiro Sergi Roberto Uma ponte monumental Do goleiro para defender Sai a bola É tiro de canto E vem aí uma substituição Tá razão Javi Martinez E aí ele nem assusta o goleiro, péssimo cabeceio Ele não fez o contato com a bola como gostaria, por isso que ela acabou saindo O goleirão afasta de soco Zabaleta Marco Bartra Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Davi Villa É falta, jogo parado Defesaça do goleiro Último toque da defesa é esse, canteio Filipe Coutinho Mais quatro Sterling Leva a bola com a cabeça erguida Ótima posição para cruzar Mandou para a área Temi E a gente vai ter um escanteio por aqui Estamos vendo aí a contagem de escanteios até agora E ele tira a bola de lá Zabaleta Filipe Coutinho Sterling Dividida firme, mas sem maldade E daí o último apito do árbitro Terminou o jogo Uma vitória muito importante para sair da zona do rebaixamento, Caio E também para evitar sufoco na última rodada, Thiago O time vai ter muito mais tranquilidade agora para jogar O que você achou do Pedro no jogo de hoje, Caio? Jogou muito, Thiagão O que você achou do Pedro no jogo de hoje, Caio? Subiu de cabecinha, é gol! Gol, gol, gol! Bateu direto E o jogo está empatado Gol! E aí, Ati, o rei! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! Vale a festa, vale muito O time está... Olha que boa chance Pedro Bateu, coloca dentro Gol! 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 Servi Roberto Uma ponte monumental do goleiro para defender Defesaça do goleiro Ótima posição para cruzar Mandou para a área Demi! Então valeu Consegui virar o jogo E mantive o acesso Consegui fazer os 7 pontos Agora é rumo à terceira divisão Só que tem que ganhar aí No mínimo mais 2 jogos também Para chegar aos 16 pontos Beleza, pessoal Nos veremos nas próximas partidas Até lá Um forte abraço E fique com Deus Valeu! Outro 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 Tchau, tchau.